E aí, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem tá falando é Italo Spindola e nesse vídeo eu vim falar com você que é iniciante no mercado de opções binárias. Eu vim aqui te mostrar quais são as formas de ser lucrativo e te passar algumas informações que há 4 anos e meio atrás, quando eu tava começando, eu adoraria ter recebido. Então já deixa aquele like, cara, e fica comigo até o final que eu vou te passar muita informação importante nesse vídeo. Fechou? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que dentro do mercado de opções binárias existem várias formas de analisar e de ser lucrativo. Nós temos o Price Action, que é a ação do preço. Nós temos a análise técnica, que é baseada em indicadores, banda de boliga e RSI. Nós temos a análise fundamentalista, que são análises de notícia do dia a dia. E nós temos também a análise probabilística, que é um estudo científico de resultados binários e aleatórios. Você precisa, primeiramente, se identificar. Eu acho que você deve estudar de tudo um pouco e se identificar qual é o seu perfil de trader. Qual é o tipo de análise que você gosta mais de utilizar pra ser lucrativo. Até porque a gente sabe que quando você faz algo que gosta, sempre dá mais certo, tá? Só que pra você que tá começando agora, agora mesmo, tô começando agora, vai fazer os primeiros trades, eu sempre vou indicar o Price Action. Eu acho que é um estilo operacional muito bom e que não é tão complexo de se trabalhar. Dentro do Price Action, a gente tem várias vertentes, tem um sistema mais avançado de marcação, tem um sistema de filtro, etc. Mas eu quero explicar o básico pra vocês. E eu vou mostrar aqui o básico funciona, tá? Eu vou explicar aqui e vou fazer umas operaçõeszinhas também pra vocês entenderem. Então, o que que é o suporte e resistência? O suporte e resistência é identificar zonas em que o preço não consegue passar, em que o preço ele tá com dificuldade de passar daquela região. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, ó, eu marquei essa consolidaçãozinha aqui, a gente consegue ver que aqui ele tentou passar, não conseguiu. Aqui ele tentou passar, não conseguiu. Tentou passar aqui duas vezes, não conseguiu. Aqui embaixo, ó, bateu três vezes, não conseguiu. Depois bateu aqui de novo, não conseguiu. Aqui não conseguiu. Agora que ele tá conseguindo passar. E aí, o que que é isso, né? O que que isso significa, tá? Uma parte um pouco mais técnica aqui pra vocês. Dentro do mercado de Forex, nós temos muitas bancos e instituições operando. E eles entram com muito capital, gente. É muito dinheiro. E aí tem regiões do preço que eles começam a mandar naquela região. E aí, quando eles colocam uma região, um lote muito forte, determinada região, o preço ele tem dificuldade de passar, tá? O time contrário, né? Que são os times dos compradores contra os vendedores. Quando os compradores colocam uma ordem muito forte, os vendedores ficam com dificuldade de passar daquela região, entendeu? E ali é onde a gente encontra pontos que nós podemos ser lucrativos, tá? Então, como que a gente opera? A primeira coisa, muita gente gosta de ensinar aí na internet que pra você operar em um minuto, você precisa marcar em cinco minutos ou em trinta minutos. Não, você não precisa. Se você vai operar em um minuto, você tem que ver quais são os pontos de retração, quais são os pontos de suporte e resistência em um minuto. Você não tem que ficar marcando pontos de suporte e resistência em cinco minutos pra operar em um minuto. Não, se você vai operar em cinco minutos, vai marcar em cinco minutos. Trinta minutos, vai marcar em trinta minutos, tá? Então, essa é a primeira dica que eu acho que já vai fazer a diferença pra vocês. Muita gente gosta de ensinar que você tem que marcar em outros momentos, em outros tempos gráficos pra poder operar em um minuto. Não, você também pode operar no tempo gráfico que você quiser. Eu gosto de um minuto porque ele é mais dinâmico, tá bom? Então, sempre que você identificar pontos em que o preço está batendo várias vezes e ele não consegue passar, ali é um bom ponto de entrada. Aqui, por exemplo, a gente teve um suporte que ele bateu aqui, aqui ele chegou próximo. Outra dica, o suporte e resistência, ele nunca vai ser uma linha mágica. Nunca vai ser aquela linha que tem que bater exatamente lá pra você dar uma entrada. Ele sempre vai ser uma zona, tá? Às vezes o preço chega próximo, não toca, mas ele respeita. Então, qualquer coisa ali, pode ser antes ou pode até ter passado um pouquinho, ali é uma zona de trade. É uma zona onde você pode fazer uma compra ou uma venda seguindo o fluxo do time mais forte, né? O suporte e resistência, ele simplesmente mostra pra gente quem é o time que está mais forte. Nesse lado aqui, nesse preço, era o time dos compradores, nesse preço era o time dos vendedores. E agora, entra uma situação muito interessante, que é o seguinte, toda vez que uma dessas barreiras, elas são rompidas, né? Toda vez que acontece isso daqui, por exemplo, ele estava aqui respeitando, respeitando. E aqui rompeu, ou seja, aqui, esse suporte aqui, essa linha de baixo, era o time dos compradores. Toda vez que o preço tinha aqui, os compradores jogavam o preço pra cima. Toda vez que essa zona, ela é rompida, ela é dominada, o time oposto domina aquela região. Então, a partir de agora, se eles conseguiram romper isso daqui, essa zona é deles. Então, quando o preço voltar aqui, a gente pode fazer uma venda, porque a gente sabe que quem domina essa região agora são os vendedores, tá? Então, isso se chama o famoso pullback. Sempre que o preço toma uma posição, ele volta lá, né, pra se recuperar e tomar o rumo dele junto com a força maior. Então, por exemplo, ó, ele acabou de romper. Gente, tem uma zoninha aqui que eu acho que eu vou pegar, né? Chegou próximo já. Deixa eu ver se eu consigo pegar um trechozinho aqui. Será que vem? Ó, se chegar mais próximo aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma zona de suporte aqui. O preço veio até aqui e não conseguiu passar. Se chegar até aqui, eu pego. Tá, vamos lá. Vou continuar a explicação aqui. Se chegar aqui, eu vou fazer o trade. Então, aqui, só nessa região aqui, eu já consigo identificar dois pontos de entrada, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu já identifiquei essa consolidação, esse suporte e essa resistência. Aqui, eu identifiquei que tinha outro suporte, porque o preço veio forte aqui, bateu e não conseguiu passar. Então, eu posso pegar outra entradinha aqui. Ou então, eu posso pegar uma entrada aqui, ó, nessa região. O preço rompeu aqui, essa zona é de venda. E essa zona aqui é dos compradores, tá? É exatamente pra isso que serve suporte e resistência. Pra gente conseguir identificar quem é que tá mandando naquela região. Se é os vendedores que estão mandando aqui agora, é os compradores. Se os vendedores tomou o rumo, eu vou fazer uma venda aqui. É só isso que eu olho. Se é aqui, se é que eu tô vendo, que tava vendo, os vendedores estavam tomando, tava tomando, tava tomando. Quando chegou aqui, os compradores tomaram, então, aqui, eu sei que essa zona é dos compradores, tá? O que eu faço? Pra não ficar aqui parado esperando, eu coloco um alertazinho. Tá, ó, aqui na lateral tem um alerta. Eu deixo um alerta aqui. Deixo outro alerta aqui. Então, beleza. A gente já tem aqui, ó, o suporte e a resistência marcada. E se chegar próximo dessas duas linhas, ele vai me avisar. Enquanto isso, eu posso ir pra outros ativos, tá? E identificar. Quando tá muito bagunçado, assim, gente, quando vocês estão vendo que tá muito bagunçado, não tá respeitando muito, aí eu não costumo operar. Eu gosto de operar mais quando eu vejo que tá mais formalzinho, que tá mais alinhadinho, entendeu? Ó, por exemplo, aqui, nós tínhamos um suporte. Tá, ó, era um suporte aqui. Bateu uma vez aqui, duas vezes aqui. E aqui, ele rompeu, mas rompeu fraquinho e já voltou. Ou seja, ele rompeu, mas os vendedores não tomaram conta. Então, aqui ainda pode sim ser um suporte, tá? Ó, bateu a primeira, bateu a segunda. Aqui, ele não conseguiu passar, ele só passou um pouquinho. Lembra que eu falei que é uma zona, não é uma linha mágica? Então, ele veio e voltou. Então, aqui, ainda continua sendo uma zona de suporte. Então, se ele vier pegar aqui, eu posso fazer uma compra também. Já deixo aqui, ó. Vou deixar 100 reais aqui. Sempre dou órgãos de 1% do valor da minha conta, tá? Eu já vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Vou só ver se eu encontro alguma. Ó, aqui, ó, tem outra oportunidade. Olha só. É isso que eu quero que vocês identifiquem, tá? Aqui, nós tivemos vários toques, vários toques. Tava óbvio que aqui era uma zona de compradores, né? O preço não conseguia passar isso daqui. Ele chegou até a passar um pouquinho e voltou de tão forte que tava essa zona. Conseguiu dominar. Opa, deu uma oportunidade aqui, né? Perú esse daí. Ó, vai pegar aqui. Se pegar, eu vou comprar. Ó, lembra? Zona, tá? Não precisa ser 100% na linha, tá? É uma zona. Então, eu acredito aqui que teve um suporte aqui atrás. É uma zona muito forte de retração, tá bom? É... Price Action, cara. Pra vocês que são iniciantes, é uma das melhores formas de identificar bons pontos no gráfico, tá? Voltando aqui ao que eu tinha mostrado, que eu tava mostrando, olha só. Nós tivemos aqui esse rompimento, que era desse suporte. E agora, essa zona aqui é de vendedores. Inclusive, já respeitou essa zona, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Depois que ele rompeu, ele veio até aqui. Voltou. Respeitou a zona. Desceu. Tá voltando aqui de novo. Ponto de trade, tá? Chegou aqui, venda. Aí, muita gente me pergunta, Ítalo, qual o tempo gráfico que você utiliza? Você utiliza pra próxima vela? Você utiliza pra mesma vela? Não, eu utilizo o que tiver, tá? Eu, Ítalo mesmo, eu não fico vindo aqui e falando, ah, não, eu vou escolher pra próxima vela, vou escolher pra mesma vela. Olha lá, no finalzinho, deu gain. É... Eu não fico pensando, olha, eu vou escolher pra próxima vela, eu vou escolher pra mesma vela. Não, o tempo que tiver ali, eu vou clicar. Eu só olho pra zona, tá? Se o preço chegou na zona, eu vou fazer o trade ali. Por quê? Porque eu acredito que ele não vai passar dessa zona. Não importa se é na mesma vela ou se é na segunda. Eu só acredito que ele não vai passar dali. Se você ficar brigando entre a mesma vela e a segunda vela, além de te atrapalhar, cara, te deixar mais complexo o teu trade, não vai mudar a tua assertividade. Vai por mim, não vai mudar a tua assertividade. Então, gente, simples, tá? Identificou a zona, identifiquei que tinha um suporte aqui, peguei, tá? Por que que aqui eu não olhei se tinha dois toques? Lembra que eu falei que o que faz um suporte e uma resistência mais forte é quando você encontra dois, pelo menos dois toques, e aí você opera geralmente no terceiro? Por que que aqui eu não identifiquei dois toques? Por que que é o fundo do gráfico, ó? Não tem mais preço pra baixo disso, tá vendo? Não tem mais preço pra baixo disso. Então, aqui foi o último toque que os vendedores conseguiram alcançar. Então, os vendedores venderam, 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 venderam. Quando chegou aqui, os compradores falaram, opa, não, aqui não passa. Aqui não vai passar ninguém. Então, se não vai passar ninguém, eu vou falar, pô, tô no time dos compradores aqui, ó. Chegou de novo aqui, não vai passar ninguém. Vamos comprar. Vamos falar que o preço vai voltar. R$91,00 pro bolso. Ó, GBP já tapei pra você não vir pegar aqui de novo no suportezinho. Também é trade, tá? Mas eu não vou ficar operando aqui que nem louco, porque senão o vídeo vai ficar grande. Eu quero falar um pouco sobre gerenciamento de risco agora rapidinho com vocês. O gerenciamento de risco, depois eu vou fazer uma aula só falando sobre isso. Mas você precisa entender que só a estratégia não ganha jogo, tá? Gerenciamento de risco também é extremamente lucrativo e uma das peças mais importantes pra você ganhar dinheiro no mercado de opções binárias. E quais são os gerenciamentos de risco que eu gosto de utilizar, tá? Eu utilizo duas vertentes. Eu utilizo gerenciamento pra alavancagem, ou seja, eu pego um valor pequeno que eu tenho e eu quero alavancar aquele valor. E eu utilizo gerenciamento pra acúmulo de patrimônio. Ou seja, pra ganhar mais dinheiro, pra acumular patrimônio, pra subir a minha conta cada vez mais, tá? Então, qual que é o que eu utilizo na alavancagem? Eu utilizo os soros, tá? O gerenciamento dos soros. Que consiste no quê? Se você der uma ordem, por exemplo, eu dei uma ordem de R$100, certo? Essa ordem de R$100 que eu dei, com payout de 91%, eu ganhei R$91,27. Então, eu acertei a ordem. Agora, seria de R$191,27. Se eu acertasse essa ordem, eu ia pegar o lucro dessa ordem e na terceira ordem eu ia dar, sei lá, uma ordem de R$300, entendeu? E aí, geralmente eu paro na terceira, tá? Quando eu acerto três vezes seguidas eu paro. Quando eu quero alavancar bastante mesmo, assim, por exemplo, fazer R$50 virar R$500, vezes R$10, aí eu vou até a quarta. Inclusive, tem um vídeo meu aqui nesse canal que eu faço essa alavancagem com R$50, eu tenho um lucro de R$535. Então, eu convido vocês para assistirem esse vídeo também que vocês vão gostar. É o gerenciamento dos soros. Para acúmulo de patrimônio, eu gosto de utilizar o martingale. E aí, no martingale, é um pouco mais perigoso, tá? A galera que é mais avançada aí não gosta muito, fala que é perigoso, fala que quebra a conta, e realmente é. Mas é porque eles não sabem utilizar. Porque se você souber utilizar, ele vai ser seu melhor amigo. Eu posso te prometer isso, tá? Então, olha só. Como que funciona? Vamos supor que eu dei uma ordem de R$100. E aí, nessa ordem, eu tomei um loss. O que eu faço? Eu sempre vou multiplicar vezes 2. Então, 100 vezes 2 dá R$200. Na próxima ordem, eu entro com R$200. Se eu perder essa ordem também, eu vou multiplicar por 2 novamente. Então, R$200 vezes 2 vai dar R$400. Eu vou entrar na terceira ordem com R$400. Por que eu faço isso? Porque se eu acertar essa ordem, eu consigo recuperar as ordens anteriores que eu perdi. E ainda assim, eu saio positivo, tá? Por que é perigoso? Porque, cara, se você continuar, se você não parar aqui nas 3, vamos supor que você perde 3 seguidas e quer continuar, tu vai quebrar tua conta. Tua conta não vai aguentar nem 6 ordens. Então, você tem que saber gerenciar isso, tá? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre gerenciamento, como que eu utilizo meus gerenciamentos. Mas hoje eu gostaria mais de fazer um compilado aqui de estratégia com gerenciamento pra você que é iniciante entender quais são os pilares. Então, aqui no Martinha eu sempre entro com 1% da minha conta. Quando eu acerto, eu volto pra ordem inicial, tá bom? E aí você sempre vai ter 3 chances de pegar uma vitória. Isso já te dá 87% de chance de acertar um trade. Com uma boa estratégia, com um price action, sabendo marcar as linhas de suporte e resistência, isso vai te deixar muito lucrativo, tá bom, gente? Então, se você tiver dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu vou estar te ajudando a entender melhor como que funciona a questão do gerenciamento. Mas eu prometo que eu vou deixar um vídeo depois só falando sobre gerenciamento de risco, tá bom? Olha só, se eu tivesse pego aqui, eu teria adorado a vitória, tá? Ó, pegou aqui, depois subiu. É muito provável que como ela fechou aqui, a gente teria pego pra próxima vela. Então, pegamos a primeira entrada, se tivesse pego essa entrada, teria dado vitória. Aí agora ela tá rompendo, tá vindo romper novamente, tá? Ou talvez não rompa ainda, né? Agora rompeu. Então, se tivesse pego essa entrada aqui, teria dado vitória, tá? É isso, gente. Peguei uma vitóriazinha aqui no suporte pra vocês verem como é que funciona. Mostrei pra vocês como que fazem as marcações, mostrei um pouco de gerenciamento de risco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E tamo junto. Te vejo nos próximos vídeos. Te vejo nos próximos vídeos.